Agora, Maria é a nossa inspiração. Maria é aquela que também faz com que a gente cresça cada vez mais na nossa fé e demonstre cada vez mais o nosso amor. Por isso, nós vamos receber agora no Bem-vindo Romero convidados que vão falar pra gente a respeito do Congresso Mariológico e também das palestras que serão feitas, serão realizadas nesse Congresso. Vamos receber aqui a Lúcia Pedrosa, que ela é leiga e doutora em Teologia e professora na PUC do Rio. E também o Vinícius Parva, que é leigo pós-graduado em Mariologia pela Faculdade Deuniana. Bom dia, sejam bem-vindos aqui ao Bem-vindo Romero. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos. Que bom poder receber vocês aqui e conversar um pouquinho a respeito do Congresso Mariológico que começou ontem e que vai até o sábado, vai até o dia 18. Eu queria saber primeiro de vocês o seguinte, o que Maria inspira na vida de vocês? O que inspira em você, Vinícius? Inspira muita coisa. A começar a estar no Congresso porque ela sempre está em saída. Ela nunca foi uma pessoa quieta. Foi sempre inquieta. Sempre buscou fazer a vontade de Deus. Então, acho que esse Congresso mostra um pouco isso, esse jeito de Maria ser, esse jeito de Maria viver a sua vocação. E pra você, Lúcia, o que inspira a Maria? Seria mais ou menos a mesma coisa a igreja em saída que ela é? A igreja em saída, com certeza, essa pessoa que, como o Papa Francisco fala nela, não fica quieta. Ela está sempre buscando algo para fazer. Mas ela é uma figura muito completa porque ela tem esta interioridade profunda de guardar no coração para, às vezes, compreender mais tarde. e, ao mesmo tempo, esta ação. Ela une estas duas coisas. É uma integração humana que é muito modelo para a gente. Sem dúvida. A gente pode dizer, então, que Maria foi aquela que, em tudo, viveu as experiências de todo o ser humano. Ela foi esposa, mãe, mulher. Também sofreu com a perda do filho. Em tudo, ela soube viver praticamente o ser humano, o humano dela. Mas nesse humano dela tinha algo muito divino, muito especial também. Não tinha, Lúcia? Sim. Maria foi uma mulher que soube acolher o Espírito Santo. Acolher essas inspirações ao longo de toda esta vida, como você falou. Esta vida comum dela. Então, ela acolhe o Espírito ali no momento da anunciação. É um sim muito profundo. Ela, como o Papa Francisco fala, que ela não comprou um seguro de vida. Ela se joga neste jogo bonito que Deus e o Espírito vão fazendo na vida dela. Depois, ela, em seguida, vai visitar a sua prima Isabel. Ela vai, ela entoa aquele cântico do Magnífica. Ela está durante o nascimento, ali nas bodas de Cana. Ao longo de toda a sua vida, ela é guiada pelo Espírito. E para você, Vinícius, você que é pós-graduado em Mariologia. Maria tem essa força que inspira a todos nós, não só você. Mas é muito interessante a gente pensar também que é uma mulher como todas as outras, ou como todos os outros seres humanos, com todas as fraquezas também, com todas as dúvidas que não pertencem a nós, seres humanos. Quantas dificuldades Maria não enfrentou e assumiu viver essas dificuldades, dando o seu sim a Deus, não é? Dom Orlando, ontem, na abertura do Congresso, ele falou algo muito bonito. Ele falou da experiência marial. É um pouco do que o santuário traz, esse complexo aqui que respira Maria. Então, Maria viveu essa experiência da fé, essa experiência marial, que é a nossa experiência. Então, somos convidados a viver a experiência de Maria. Um ser humano, uma mulher, como você disse, Bianca, mas uma mulher totalmente entregue à ação do Espírito, não algo superficial, espiritual, mas algo concreto, uma concretude existencial e histórica. Isso é bonito perceber. E que ela continua até hoje. Porque Maria continua a sua atuação como mãe da humanidade, através da intercessão. Então, o tema Maria, o Espírito Santo, se torna também muito atual. Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma história que aconteceu há mais de dois mil anos. Mas ele se torna atual ainda hoje. Porque precisamos também saber, entender a existência do Espírito Santo na nossa vida. Sim, o Espírito Santo é aquele que dá sentido à nossa vida, à nossa existência, que nos conduz. E Maria, como aquela que soube se deixar guiar pelo Espírito, ela hoje é a nossa mãe e nossa mestra. Então, estamos aqui para celebrar isso. Não apenas a sua maternidade, mas a sua maestria. Porque ela vai à frente e nos indica o caminho. Lúcia, eu queria saber de você como é que acontece o Congresso Mariológico. São palestras, são conversas, tem inclusive uma mesa redonda de debates. Queria que você explicasse para quem está em casa um pouquinho como é que acontece o Congresso Mariológico. Bom, primeiro, quem vem ao Congresso? Vem pessoas comuns, devotos, vem estudiosos. É um Congresso bem aberto, não é? Este já é o décimo terceiro Congresso. Inclusive, é um Congresso aberto também a pessoas de outras, que professam outras religiões também, não é? Sim, sim, sim. Pessoas que têm interesse na figura de Maria podem vir. E o Congresso, ele é bem variado. Ele tem momentos de oração, momentos de conferências, momentos de mesas redondas. Há pessoas que também apresentam os seus trabalhos. A Mari Bueno, que é uma artista que fez o logotipo do Congresso, também está apresentando as suas pinturas. Há também esculturas. Então, penso que é um momento bem integral, não é? A pessoa que vem, ela se sente envolvida, não é? Dentro deste ambiente, neste espaço tão simbólico. No ano passado, tivemos um Congresso importante, saiu o livro deste ano, eu quero aqui falar dele. O Congresso foi sobre Maria e Igreja, e o livro se chama Uma Leiga, uma leiga, chamada Maria, não é? Aqui tem o livro, ele foi organizado pelo Padre Joãozinho. Eu também tenho um capítulo aqui sobre o Papa Francisco e Maria. Pensa só vocês, a gente poder discutir, conversar, falar a respeito de Maria abertamente de uma forma que interesse a todas as pessoas, inclusive até a pessoas que professam outras religiões, mas para entender o sentido e a importância de Maria na vida nossa e na vida também de Jesus. Porque Jesus foi quem ele foi, porque ele cresceu sendo educado também por Maria, não é mesmo, Vinícius? É verdade. Então, essa educação que Maria deu a Jesus, ela foi determinante para o cristianismo. Ela é a mãe dos cristãos. Então, nós celebramos não só o sim de Maria, mas também a sua presença em Pentecostes. Então, estamos vivendo a plenitude dos tempos, o tempo desse novo Pentecoste na Igreja, pós-Concílio Vaticano II. Então, é fundamental entender essa relação, essa educação, porque nós cristãos só podemos viver o nosso cristianismo a partir dessa perspectiva mariana. Pois não, pode falar. Sim, eu estou pensando no nosso tempo conturbado de hoje, não é? Com as responsabilidades que todos, como igreja, especialmente os cristãos leigos e leigas, assim como nós temos. Maria, ela foi essa pessoa que, ouvindo e dialogando com o Espírito e com a sua realidade, ela se faz essa grande seguidora de Jesus e ela vive essa vida nova. E nós estamos precisando renovar a vida. Sem dúvida. Rejovializar a nossa vida. Em todos os aspectos, não é? O mundo precisa de uma novidade. E esta jovialidade, ela mostra muito a necessidade de novas relações. Não é uma relação que seja com descobrir-nos melhor, no melhor de nós, como Maria. descobrir o outro, podendo amá-lo como Maria conseguiu, mas podendo buscar o melhor destas relações, descobrindo o vínculo com as pessoas, o vínculo com os pobres, o vínculo com a natureza, o vínculo com este mundo com a natureza. Com a sociedade, com este mundo político. Nós precisamos renovar. Talvez Maria possa nos ajudar nessa novidade de vida. Começa conosco, mas envolve as relações, de forma especial os pobres. Enxerga o todo o planeta, não é verdade? Sem dúvida. A gente costuma falar aqui a respeito de Maria, mas a gente não pode se esquecer que o tempo em que Maria viveu é completamente diferente do tempo em que estamos vivendo hoje. Sim, claro. As necessidades daquela época eram diferentes, necessidades hoje, todo mundo tem acesso, a facilidade, acesso da internet, a televisão, coisa que, obviamente, na época não existia. Então, os desafios são diferentes hoje. Mas, assim, a gente tem desafios novos, mas a gente tem que pensar também em resgatar toda essa história, resgatar tudo isso, para trazer para os dias de hoje. Porque a gente não pode pensar só no futuro, a gente tem que trazer também o passado para aprender com o passado e levar esse passado para o futuro. Falo isso porque, às vezes, a gente tenta deixar nossa vida muito mais rápida, muito mais prática, mas pensar, por exemplo, em silenciar, em parar o momento, em rezar, em ter esse momento para Deus. Coisas que antigamente se tinha muito e que hoje a gente não consegue mais, não é, Vinícius? Na Jornada Mundial da Juventude, agora, no Panamá, o Papa Francisco usou uma palavra para falar de Maria impressionante, influencer, aquela que influencia. Então, apesar de ser uma época diferente, ela hoje tem essa capacidade de inspirar, de influenciar os jovens. E eu falo para os jovens, né? Eu ainda me sinto jovem. Então, eu digo para os jovens que, há 40 anos atrás, na conferência de Puebla, lançou-se uma expressão chamada Hora de Maria. Que a América Latina precisava viver a Hora de Maria. E essa hora é muito atual. Então, os jovens de Maria, os jovens que frequentam aqui a Casa de Maria, que é o Santuário, precisam assumir a Hora de Maria e influenciar outras pessoas. É isso que é bonito. É isso que a gente tenta fazer também aqui no Santuário Nacional com os jovens de Maria. Envolver também a juventude e, principalmente, fazer com que ela se sinta parte de ser Maria. Porque ser Maria é imprescindível na vida de qualquer pessoa. Porque, afinal de contas, a gente vai se colocar no lugar de uma pessoa como nós, que foi chamada também. A Santidade foi chamada a ter uma vida santa. E qualquer um de nós somos chamados a ter essa vida santa, não é, Lúcia? Até mesmo obrigados a ser santos, não é? Sim, é essa santidade que se coloca no caminho do outro, não é? No caminho da juventude, no caminho que não precisa ter as coisas já todas prontas, não é? A gente quer muito controlar tudo. Talvez Maria possa nos ajudar a controlar menos e deixar-nos envolver pelos outros que estão ao nosso redor. Deixar-nos envolver por esta beleza de Deus que também chega até nós, através do irmão, através da natureza. Nem tudo foi fácil para ela. Muita coisa ela teve que guardar no coração para entender depois, não é? Havia coisas que ela não entendia, como quando Jesus se perdeu ali no templo, não é? Meu filho, por que fizeste isso conosco? Então, algumas coisas a gente tem que fazer o silêncio, guardar no coração e deixar-nos envolver pelas interpelações que vêm de nossos familiares, de nossas realidades. Amar Maria, ter Maria como exemplo, faz a gente resgatar também a história da nossa vida, da nossa família e pensar também na nossa família. Família é essa que não é só também, exclusivamente, as pessoas que convivem conosco na nossa casa, mas a família de um modo geral, porque os amigos também são a família estendida, já diria o Papa Francisco, e assim por diante. No trabalho também a gente cria uma nova família, tem uma nova família. E Maria faz com que a gente consiga amar a todos eles também. Este exemplo de amor e de entendimento ao próximo. Agora eu queria saber rapidinho como é que é a participação de vocês na palestra. Como é que é a sua participação de vocês, a sua participação, Lúcia, na palestra no Congresso Mariológico? Então, Bianca, eu vou dar a última conferência do Congresso. Olha só que responsabilidade, não? Nós vamos estar juntos naquele último momento. O Vinícius e eu, especificamente, será sobre Maria, a jovem missionária na força do Espírito. Portanto, eu quero ressaltar esta juventude, como diz o Papa Francisco, a jovenzinha que trazia os olhos iluminados pelo Espírito e olhava com fé a vida. Uma juventude, mas também uma jovialidade que a acompanha ao longo da vida. E uma jovialidade que a faz sempre estar inquieta e a sair, não é? É uma missionária, missionária nas pequenas coisas. A visitada pelo Espírito visita Isabel, mas essa atitude de saída, ela se dá ao longo da vida, imaginem que é uma mãe que se faz discípula do filho. É uma saída, não é? Com certeza. Porque, claro, imagina o que é você, a mãe de Jesus, fazer-se discípula dele, do seu filho, e a ponto de convidar as pessoas a terem a mesma atitude dela. Fazer o que ele vos disser. Ter essa coragem e ousadia de se entregar dessa forma. E ir até a cruz, acompanhar e, finalmente, no nascimento da jovem igreja. Portanto, jovem, missionária e sempre na força do Espírito. É a minha participação. E a sua participação, Vinícius? Bianca, um grande desafio. Vamos falar da intercessão de Maria. Isso nos interessa muito aqui no santuário. Sim. Por que a sua intercessão é tão poderosa? Da onde vem a força dessa intercessão de Maria? Já vai dar uma pista? Vem da sua maternidade. Vamos compreender isso. Falar que essa intercessão é no poder do Espírito Santo. E eu tenho certeza que no sábado será um grande fechamento. O Congresso inteiro tem a cada momento, cada dia. Quem puder, ano que vem, venha, participe do Congresso. Porque é uma experiência única, riquíssima. É o momento ápice desse encontro com Maria. É um grande encontro com Maria. Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Porque eu tenho certeza que quem está em casa e, por algum acaso, ainda não conseguiu entender muito bem como funciona o Congresso. Não tinha conseguido, aliás, entender como funciona o Congresso. Porque depois da entrevista de hoje com vocês, tenho certeza que você aí de casa ficou bem curiosa e com vontade de estar aqui no Congresso Mariológico. Então, deu para vir esse ano? Ano que vem, com certeza, você vai ver. Obrigada pela presença. E é claro que Maria esteja sempre aí abrindo os caminhos para vocês. Eu que agradeço. Obrigada, Bianca. Obrigada a todos. É uma alegria estar aqui na casa da mãe. Amém. E nós agradecemos, estamos alegres pela presença e por podermos falar sobre Maria com vocês também. Obrigada pela participação aqui conosco, viu?